Queria puxar um pouco essa parte, essa comparação do cenário fiscal com a política monetária, que eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, mas explorar um pouco mais um detalhe a respeito disso, Genta, porque, assim, se a gente voltar um pouco no tempo, a gente percebe que o país surpreendeu no crescimento para cima nos últimos, esse provavelmente vai ser o terceiro ano em sequência, né? E ali atrás a gente falava muito que era o agro que estava puxando essa melhora, esse ano parece que a história começa a ficar um pouco diferente. E você disse que muito desse resultado que a gente está vendo agora é porque, de fato, o governo abriu o bolso em várias oportunidades nos anos anteriores, né? Então, pegando uma atualização desse discurso passado, que o agro era quem puxava a economia no Brasil, como que está o cenário atual? O que justifica, no detalhe, entre setores, uma performance acima, mais uma vez, do que era imaginado lá no começo do ano, em termos de crescimento? E o quanto isso, naturalmente, impacta a questão da política monetária depois na tomada de decisão, né? Acho que as coisas acabam, naturalmente, se conectando. Não, tudo se conecta, perfeito. Eu acho que esse vai ser o quinto ano, na verdade, que a gente subestimou o crescimento no Brasil. Agora, os primeiros dois, então, se você pegar 2021 e 2022, você teve uma subestimação global. 2020 também acabou caindo menos do que se antecipava. Então, você pode... Mas ali teve uma questão de pandemia, né? Então, em 2020, eu mesmo cheguei a ter cenário de queda de PIB de 8%. Por quê? Porra, teve a COVID, fechou tudo. A gente não sabia qual ia ser a velocidade de reabertura. Tinha aquela questão de imunidade de rebanho, se saísse na rua, enfim. Era uma incerteza muito grande. E depois teve a questão da vacinação. A gente até pegou bem aqui a vacinação, mas não se sabia quando ia sair a vacina. Depois teve uma discussão. Ah, vai ter vacina para todo mundo ou não? Mas não sabia quanto tempo ia demorar para ter uma vacina. Então, acho que esses anos de subestimação por errar, a dinâmica da pandemia, eu acho fera. Eu acho que quando a gente chega para 2023 em diante, 2022, se ainda tem a questão aí da eleição e o impulso fiscal, e 2023, aí eu acho que foi um erro dos economistas mais pesado. Por quê? Você colocou, muito se falava do agro. O agro surpreendeu no ano passado? Sim, o agro surpreendeu no ano passado. Mas para pegar o número, eu poderia pegar o nosso, eu poderia pegar o Focus ou pegar o número do Banco Central. O Banco Central, na virada de 2022 para 2023, se eu não me engano, ele tinha 0,5% de crescimento do consumo das famílias. Cresceu 3%. Um cara que é 60% do PIB. Então, por óbvio, o grande erro de todos foi a dinâmica do consumo das famílias em 2023. Mesmo a questão do agro, no primeiro trimestre do ano passado, nas nossas contas, o IBGE só vai divulgar a abertura do PIB e nem vai sair o trimestral. Mas nas nossas contas, quase 1%, o caminhões, a gente teve um negócio muito específico de caminhões ano passado. Teve uma mudança de motorização. Então, como a nova, por uma questão, é um novo padrão de motor, que o motor ia sair mais caro, muita gente antecipou a compra de caminhões para 2022. O emplacamento de caminhões ano passado caiu 40%. O caminhão é mais ou menos 1% do PIB. Então, isso aí sozinho tirou 0,4% do PIB e foi concentrado no primeiro trimestre. O primeiro trimestre do ano passado, que foi aquela surpresa do agro, deu uma porrada para baixo os caminhões, deu uma porrada para cima o agro. Os efeitos deles quase que se cancelam e o consumo das famílias só é muito forte. Então, parte da surpresa do consumo das famílias ano passado não é só transferência de renda. Parte é o próprio agro. Você teve uma super safra, você teve uma queda do preço de alimentos, então você tem aí a renda real das famílias cresce, tem mais disponibilidade para comprar tudo. Então, eu não acho que o consumo operou no vácuo e o agro é só pegar o peso do agro no PIB vezes o quanto ele cresceu acima. Mas o grande destaque não foi esse. Eu acho que o quanto se deu a tese de não, olha, foi tudo agro, foi tudo agro, fez com que a gente entrasse num diagnóstico errado que nos leva onde a gente está hoje. Então, para mim, a surpresa do ano passado já foi o consumo das famílias, não foi o agro. Mas enquanto ficou esse dia o agro, a gente deu início a um ciclo de juros de 300 pontos ali. Então, a gente chegou nesse 10,5 agora, teve uma mudança muito forte de expectativa de inflação, é verdade, acho que em algum momento chegou-se a ter IPCA do ano passado 6,5% com 7% e lá entre março e maio o mercado revisou para baixo 300 pontos a projeção de inflação. Mas basicamente alimentos, ciclo da carne e também aí, enfim, toda a safra que a gente teve. Eu acho que, então, assim, só para fechar aqui, eu acho que no ano passado já não foi o agro. Eu acho que no ano passado já foi essa questão das transferências de rendas potencializadas pela Selic. eu acho que a gente chega na mesma situação esse ano. Então, a gente está numa Selic real, um juro médio real mais baixo esse ano do que ano passado, com o gasto público crescendo mais ou menos na mesma magnitude. Então, teve aí a questão dos 90 bi de precatórios pagos no final do ano passado também. Então, eu acho que o nosso problema é uma demanda turbinada. A questão do agro foi uma oferta, foi um choque positivo de oferta. Atividade para cima e inflação para baixo. Acho que isso ficou para trás. Então, acho que agora a gente está só com atividade para cima e inflação para cima. E a partir daí, como que a gente deve projetar, não só o momento atual, mas o que esperar adiante? O cenário vai continuar sendo esse? Um cenário em que juros acima de duplos dígitos serão o novo normal? Não que, falando de Brasil, isso seja muito diferente, mas tinha muito aquele debate até pouco tempo atrás de qual era o juro neutro. E a verdade é que a gente está vendo agora talvez um cenário em que flertou com algumas projeções abaixo do duplo dígito, mas que foi por muito pouco tempo. Já bateu 10 e alguma coisa, projeção de 200 bips para cima. Essa é a nova realidade, pensando que ainda tem mais dois anos de governo do PT, governo Lula, que naturalmente a gente imagina que os gastos devem continuar num nível que não seja o que a maioria dos economistas entenderia como eficiente ou algo do tipo. Qual que é a sua análise pensando adiante dessa maneira? Eu acho que é uma boa pergunta, assim. Porra, eu lembro quando eu estava no Ministério da Fazenda, a gente brincando da... Ah, Selic, tinha um projeto, tinha uma lei lá que a gente estava vendo na época. Fala, não, mas não precisa ver isso, porque a Selic nunca mais vai para o double digits, né? Então, não vamos nem gastar nosso tempo discutindo isso. Eu acho que a gente vai ter um mundo de juros mais altos. Então, tem essa discussão do juro neutro nos Estados Unidos, mas o próprio fiscal americano, todo fiscal feito mundo afora, pós-pandemia, Roberto Campos tem batido muito nessa tecla, né? Poxa, a rolagem aí de dívida americana dos países desenvolvidos no ambiente de juros mais alto, isso aí vai tirar um pouco o espaço dos países emergentes no mercado de títulos, isso deve puxar o juro aqui para cima. Então, acho que tem esse lado. O juro global subiu, mas o nosso fiscal mudou muito, né? Então, a gente tinha um regime, um teto de gasto, onde a despesa real não crescia, era IPCA mais zero. Falar, ah, o teto foi quebrado inúmeras... Inúmeras... Não é verdade, entendeu? Assim, durante a pandemia, foi mesmo. Mas não era o caminho. Aí, em 2022, sim. Em 2022, com as eleições, com a aproximação, aí se rasga teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal. E de lá para cá... E mesmo com a PEC dos precatórios, você já vê que o mercado já mudou o nível de juros no Brasil. Foi bem antes da eleição do Lula já comece esse processo. Agora, a gente tem um regime que o gasto público cresceu 6% acima da inflação nos últimos dois anos. Não acho que essa vai ser a norma, ou não deveria, né? Então, acho que com o arcabouço, isso aí deve começar a crescer alguma coisa em torno de 2,5. Mas, ainda assim, é um cenário muito diferente, com uma lei de salário mínimo completamente diferente. Então, antes do salário mínimo, crescia só a inflação. Essa valorização do salário mínimo... O salário mínimo é um custo, né? Então, a gente pode pensar do lado da demanda, é a renda do trabalhador, mas, para a empresa, é um custo. Pressiona a base de custo da empresa e pressiona a demanda também. Então, tem uma transferência pública que vem de salário mínimo. Então, a discussão da sustentabilidade desse arcabouço decorre que a despesa obrigatória vai crescer. A gente está vendo o que está acontecendo com previdência. Está todo mundo chocado com a dinâmica do gasto. Tem uma parte que é fraude, tem uma parte que é demografia e tem uma parte que é salário mínimo. Então, eu acho que sim, a gente veio para um período de juros mais altos. Vai ser um mundo de dois dígitos de juros? Eu não sei dizer, Henrique. Então, o que eu posso dizer é que, para o ano que vem, com certeza vai. Então, a gente estava... O Temer passa o bastão para o Bolsonaro com a Selic, salvo engano, em 6,5%. O Roberto Campos espera e começa a cortar. Você tinha ali uma deflação global de alimentos, você tinha uma série, a economia brasileira não estava crescendo. Ele corta até 4,25% antes da pandemia e vai para 2%. Mas a gente estava num mundo ali de juros no Brasil, alguma coisa entre 4,7%. Não acho que essa vai ser a nossa realidade pelos próximos anos. Com certeza, salva alguma depressão global. Não é uma recessão nos Estados Unidos. Se a gente tiver um ataque cardíaco no sistema financeiro global, que nem em 2008. Se a gente tiver alguma coisa como uma pandemia. Aí a gente pode levar o juro ano que vem para a single digit. Salvo isso, eu acho que a gente precisa de pelo menos 200 pontos de alta de juro para fazer o mínimo em termos de reorganizar um pouco a casa. Enquanto a gente não tiver um ajuste permanente do fiscal, e aí acho que, de novo, vamos falar do fiscal, mas o que foi feito esse ano não ajudou na tarefa do juro. Eu acho que ajudou um pouco assim, ah, o fiscal não vai explodir, o Lula vai deixar contingenciar, o governo vai ter a permissão, a Fazenda vai ter a permissão para contingenciar, segurar alguma despesa. Isso diminui o prêmio de risco. Mas em termos de pressão em demanda agregada, o impacto está dado. Não vejo grande reversão da dinâmica de gastos ao longo do tempo, então a gente vai ter que sim operar. A gente volta para o pré-teto de gasto de 2016, em que é um regime de inflação mais alta, juro mais alto, e é resultante no crescimento incerto. Então, os economistas, assim, eu me incluo, têm muita dificuldade em projetar o impacto macro de um aumento do gasto permanente, que foi o que aconteceu. Eu acho que se durasse só um ano, ninguém ia fazer. Então, se historicamente os políticos gostam de gastar, é porque você colhe por mais tempo. Com mais tempo, é sempre difícil antecipar. Mas a consequência no juro, para mim, é inequívoca. A gente vai ter um juro mais alto no Brasil por conta do novo patamar de gasto.